Mishael, não é de hoje que o mundo árabe lá, o futebol árabe, observa o Mishael. O empresário dele tem contato por lá também e tal. E a informação é de que pode chegar aí para o Flamengo, o Flamengo já está sabendo disso, uma proposta pelo Mishael. Aí o soteudo entra. E se chegar a proposta... Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do nosso canal. As últimas do mercado da bola do Mengão. Cara, novidade na área, não é tão novidade assim porque já havia falado disso antes, mas o soteudo está livre na área. Será que ele acerta com o Mengão? Será que vale a pena investir uma bala no soteudo? Olha lá, vamos ver aí o que os comentaristas da ESPN Brasil vão dizer a respeito disso. Já quero pedir o seu like. Se você é novo no nosso canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Eu faço o canal para vocês, para levar a você as informações de tudo que anda acontecendo com o nosso Mengão, tá bom? Valeu, galera! Então, ative o sininho aí para receber os próximos vídeos e compartilhe o nosso vídeo que vai ajudar bastante o canal. Créditos, direitos autorais são deles. Eles, canal ESPN Brasil, link na descrição, ESPN Brasil, canal aqui do YouTube, link na descrição, tá bom? Simbora então aqui para o vídeo, só que antes, ó, no primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você receber as notícias do nosso Flamengo pelo WhatsApp. É muito simples e rápido. Vai lá, coloca nome, e-mail e telefone, mande uma mensagem, salve o número do Gavia News. Eu recomendo demais, cara, em tempo real você fica recebendo as notícias do Flamengo atualizadas, tá bom? Simbora então aqui para o vídeo, vamos lá. É isso aí, Pascosinho. Sabe por quê? O que acontece? Sou Teodinho, tá com a massa, hein, mano? Sou Teodinho, tá. O que que acontece? O que? O Flamengo perdeu o Kennedy. Isso. Que foi convocado para voltar para o Chelsea. Exato. Era uma situação que o Flamengo não esperava. O Paulo Souza contava com o Kennedy. A partir do momento que esse jogador saiu, o Paulo Souza pediu, olha, precisamos de uma reposição e o nome do Soteudo, que não estava, passou a entrar na mira do Flamengo. A informação é que o Soteudo e o seu empresário conseguiram chegar a um acordo lá com o Toronto e a negociação ficaria mais facilitada. Continuaria custando caro, mas não seria tão caro como antes. O Flamengo mantém contatos com o jogador para saber o quanto ele quer receber e também já procura se interar com o Toronto sobre a viabilidade de uma conversa para ter o Soteudo. Ou seja, o Diolminha, o Soteudo é um nome que o Flamengo está observando. Eu gosto do futebol do Soteudo, mas aonde que ele iria jogar nesse time do Flamengo? É um jogador que é caro. Vai chegar para jogar. Aonde? No banco. Onde que ele jogaria nesse time do Flamengo? Onde que ele jogaria? Eu acho que assim, como reforço seria excelente, mas essa briga ia ficar complicada, porque o Soteudo encontrar uma vaga nesse time do Flamengo não vai ser fácil. Ele joga melhor ali pelo setor esquerdo, onde joga Bruno Henrique, mas é um excelente jogador. Mas se vier por esses valores, acredito que vai vir para ser titular. E aonde vai jogar? Essa é a pergunta. Pois é, boa pergunta. Pascoal e Mauro Naves, caso venha, lembrando que é apenas uma conversa, não tem nada definido, é uma possibilidade. Mas caso venha, onde Soteudo poderia se encaixar no time do Flamengo? No banco de reserva. No banco de reserva. No banco, é? Eu falei, cara. Ele não ia ocupar muito espaço, não, hein? Ah, João, não dá para tirar ninguém. A gente já está imaginando... Ele disputaria a posição com quem? Com o Bruno Henrique, é isso? No Santos, etc, seleção, o Venezuela, ele joga pelo lado esquerdo. Você for pensando lá e... Agora, de novo, vão dizer, não, mas ele pode entrar pelo lado direito e sair o Héctor Ribeiro, que é preferido só pelo Tite, né? Mas ele joga ali? Não, não é, não seria o caso, né? Não seria o caso. Então, eu acho assim, não vem, estou com o Tial, mas não vem para entrar no time. Já estamos falando em tirar um jogador que está na seleção brasileira, que é o Héctor Ribeiro. Estamos, que eu digo assim, muita gente... O Bolsonaro Miranda fala isso? É, para a possibilidade de entrar... O topete. O que? Quem? O topete da nação. O topete da nação. É, ele gosta disso. Isso eu não, hein? Ele fala do Héctor Ribeiro também? Não, ele fala porque ele quer o Pedro com o Gabigol jogando, então tem que tirar um. Quem vai ser esse um? Não vai ser o Arrascaeta, quer dizer, de acordo com o topete, não seria o Arrascaeta, não seria o Bruno. O topete nunca mandou mensagem para ele. Então, sobra sempre... Eu vou ler a sua mensagem. Sobra sempre para o Héctor Ribeiro, que é o preferido do Tite para a seleção. Tem uma outra seleção aí, hein? Que talvez, talvez mude a opinião de vocês ou não. Então, Michael, não é de hoje que o mundo árabe lá, o futebol árabe, observa o Michael. Ah, bom. O empresário dele tem contato por lá também e tal. E a informação é de que pode chegar aí para o Flamengo, o Flamengo já está sabendo disso, uma proposta pelo Michael. Aí o Soteldo entra. E se chegar a proposta no valor que está sendo aí falado nos bastidores, que eu não sei exatamente, por isso não vou dizer, mas dizem que é um valor muito interessante que seria até superior ao que o Flamengo pagou ao Goiás pelo Michael. Quase 50. Então, de repente, pode acontecer isso, o Michael saindo e o Soteldo podendo vir. E aonde encaixa o Michael no time? Ele é o reserva do Bruno Henrique. Então, o Soteldo vai lá e senta no lugar dele. Embora eles jogaram juntos. Não, vai ser, mas eu quero dizer, não dá para chegar. Grande jogador, acho que se chega no São Paulo é tudo que o Rogério queria para jogar do lado esquerdo, mas nesse Flamengo que a gente vê do meio para frente, ele vai jogar 50, 60% das partidas, 70% vai entrar. Como o Michael cansou de entrar no ano passado, mas começar como titular, não vejo, não vejo. Agora, acho muito estranho se o Flamengo pagar metade do preço que ia custar para o São Paulo. Só o São Paulo falar, não, acabou a negociação, aí no outro dia ele entrou em acordo com o empresário e o preço caiu, sei lá, para a metade. O Toro aceitou tudo. Aí o Toro aceitou. O que era, 20 virou 10? É, então, aí é estranho demais. Não sei exatamente os valores, mas o que eu soube é o seguinte, o Soteudo e o empresário dele, diante do desejo do jogador de não permanecer lá, porque ele não se adaptou, ele teria aberto mão de algumas coisas, teria chegado a um acordo e isso poderia facilitar a missão de quem quiser contratar o Soteudo, que continuará sendo um jogador caro, não vai custar baratinho, não, mas isso pode fazer com que o Flamengo tenha mais possibilidade de contratar o Soteudo, até porque o Flamengo tem uma condição financeira hoje muito superior à do São Paulo. Mas se o chatinho sair... O chatinho? É. O Michael sair, não é? O chatinho e o chatão, que o Renato falava. O chatinho é o Michael, o chatão é o Gabigol. Então, se o chatinho sair, aí abre uma perspectiva para o Soteudo. E parece que a grana pelo Michael é interessante. É, então, aí abre uma perspectiva para o Soteudo. Aí, tudo bem, mas eu continuo com a opinião do Mauro. O Bruno Henrique bom? O Bruno Henrique legal? Bem preparado fisicamente? Bem preparado, o Bruno Henrique passa em cima de lateral. E o reserva dele? Aí, pera um pouquinho, aí você já tem também o abusado, o debochado. O que é o abusado? O debochado. É reserva do Bruno Henrique? Não, você tem para jogar ali. Ele também joga de meia ponta, né, João? Conta nada para ninguém. Joga, exatamente. Porque quando inventaram... A gente tem que, às vezes, colocar cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, vocês acham que o Flamengo não precisa contratar o Soteudo, é isso? Não, o Flamengo é maravilhoso. Se sair... Mas não vai entrar no time, Jorge. Se sair... Não, mas para compor o elenco... Ah, isso aí, seria ótimo. Não temos 490 jogos na temporada, várias competições. Melhor do que o Kennedy, pronto. 290 jogos. Vai embora o Kennedy e vai em Sotel. Mas, João, pô... Fala aí, Jornal. Mas 20 milhões de dólares para compor elenco não dá. É, mas parece que não é isso, não, hein, Djalma. É... O Soteudo... Se for 10... O Soteudo... Eu acho que para compor elenco é muito. É, o Soteudo e o empresário dele parece que chegaram a um acordo lá, porque eles não querem ficar lá de jeito nenhum. E as condições... É o que eu estou falando. Não vai ser barato, não. Mas parece que a coisa deu uma avançada e pode ser um negócio mais facilitado. Mas, mesmo assim, você acha que por esse preço aí tem que chegar para jogar isso, Djalma? Eu acho isso. Por esse valor tem que chegar para jogar. E até porque o Michael, ele já encaixou no Flamengo, né? Ele teve aquele início duvidoso, mas agora já caiu nas graças do torcedor. É um cara que já sabe o que é jogar no Flamengo. Ele já faz parte desse elenco e terminou o ano muito bem. Tipo assim, desfazer do Michael para trazer o Soteudo, eu, sinceramente, não faria. Isso não. Preferia até manter o Michael no grupo e não trazer o Soteudo. É, porque o Michael, realmente, ele engrenou, né? Ele agora arrebentou no Flamengo, está com moral com a torcida, muitas vezes. Lembra dos programas aqui do ano passado, hein, Mauro e Pascoal, que a gente estava falando? E aí, Michael tem que ser titular, não tem que ser titular? Eu acho que é assim, arrumar uma boa proposta para o Michael, vão vender? Opa, como vão repor? Ah, vão comprar um Soteudo mais barato. Não estão casando uma coisa com outra. Não vai gastar o mesmo dinheiro que o Soteudo? Não, não sei. Vai vender? Não, porque aí eu estou com o Djalma. Não sei. Você já tem o Michael que deu certo. Vamos supor, vai vender por 10 e comprar outro por 10? Não, fica com o Michael que já deu certo. Eu estou imaginando que apareça uma proposta das Arábias. Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, não, hein? Mas pode ter. Mas em dinheiro, pode ter assim. Não, se eu vender o cara ali, eu peguei 30 milhões no Michael, pô, vou dar 10 aqui para o Soteudo, pô, fiquei muito bem. E vai ter que gastar um dinheiro no Andréas Pereira. Isso aí que eu acho que... É, vamos falar, vamos continuar falando de dinheiro aqui. Dinheiro é muito bom, rapaz. E o Flamengo está com bastante dinheiro. O Flamengo fechou um contrato com a Adidas, a marca de fornecimento de material esportivo extraordinário. O Flamengo vai receber aí 35% de royalties por cada camisa vendida. Imaginem o quanto isso vai dar de montante. E um faturamento mínimo por ano neste contrato que ultrapassa a casa dos 60 milhões de reais. Ou seja, é um contrato robusto, entre outros, que estão aparecendo. Então, o Flamengo realmente tem uma condição financeira privilegiada. E por que eu estou falando de dinheiro? Porque a informação que veio lá de Londres, do repórter Fred Caldeira, nosso companheiro da TNT, ele acompanha lá o futebol na Inglaterra. E o Fred deu a seguinte informação. Que o Flamengo já fez uma proposta ao Manchester United para adquirir o Andréas Pereira. Quando ele veio, o combinado era o seguinte, 20 milhões de euros ao final do empréstimo, depois de um ano. Mas o Flamengo apresentou uma proposta bem abaixo disso. Que daria em torno... É muita grana, né, Rafa? 50 milhões de reais fazendo a conversão aqui para a nossa moeda. E aí, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, Pascoal, Mauro de Jauminha, vale o investimento? Tem tela? Não, só para deixar claro, João. É 8 milhões de euros. 8 milhões de euros? É, mais ou menos 50 de reais seria. Ou seja, era para ser 20 e ele fez uma de 8. Menos de 50%. Isso, isso. Para arredondar, assim, o torcedor da TNT. E aí começa a negociação. Nós estamos oferecendo 8, vocês querem 20. Vamos ver onde é que a gente pode chegar. Ofereceu 8. O Mauro conhece bem esse negócio. Oferece 8 para chegar no 10, é isso? É, por aí. Mas olha lá, 24 partidas. O segundo do elenco, a partir do momento que ele chegou, 5 gols. Chutes por gol, 1,6 por jogo. Chances criadas por jogo, 1,7. Passes recebidos por jogo, 39,8. Passes certos por jogo, 38,8. Cruzamentos por jogo, 4,1. É o ranking desde a estreia do jogador. Vale o investimento, meus amigos? Eu acho que... Nesses montantes? Eu acho caro. Caro? Acho 8 milhões de euros caro. Acho que vale. Acho que se você for discutir um jogador de 10 milhões de euros, a gente está falando 10 milhões de euros para um centro-alvante, né, João? Sim. 10 milhões de euros, eu acho que é... E o Tiago Maia já está... Já foi adquirido, Pascal. 50% do passe? 50%. 4 milhões de euros, Pascal. Eu acho que bota uma pressão também em cima dessa situação aí. A não ser que o Manchester... Não, tudo bem. Então a gente vende 50% por 10. É, muito caro. Pode ser uma perspectiva. Como o Félio? Ele tem? Ele tem. 25. A gente vende 50% por 10. Pode ser uma perspectiva. Mas mesmo assim, 10 milhões de euros para um volante, eu acho caro. Pois é. Ô, Diominha, vale investir no Andrés? Olha, João, eu investiria sim, porque eu ia perguntar a idade do Andrés. Vocês já colocaram aí 25 anos. Isso. É, assim, ele teve aquela infelicidade na final da Libertadores, mas foi um jogador que me agradou muito, muito. A dinâmica que ele dá no jogo, muita velocidade, qualidade, bate-pauta. Assim, é um jogador que você tem uma garantia aí de 5 anos, no mínimo, representando muito bem, porque é de alto nível. E eu acho que, assim, o cara joga no Manchester United, não tem jeito de ser barato. Eu acho assim, caro, concordo com o Pascal, claro, caro. Mas eu acho que vale a pena, cara, porque o Andrés, eu acho um excelente jogador de meio de campo, uma dinâmica, um vai e vem, aquele boxe-to-boxe com qualidade, né? De meio de campo, moderno. Me agrada muito o futebol do Andrés Pereira. Olha aqui, uma informação de momento trazida pelo nosso companheiro Vene Casagrande, que é um jornalista extremamente bem informado. E o Vene está falando, voltando para o Michael lá rapidinho aqui, o Flamengo recusou uma proposta de 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais, do Al-Ilau pelo atacante Michael. Então, o Flamengo não aceitou essa proposta, quer mais de 8 milhões de dólares. É, pensou, que eu estou te dizendo, que se fosse de 16 e vou comprar o soteudo por 8, ok, eu reponho. Agora, saiu o Michael por 8, para eu gastar os mesmos 8 com o soteudo, que eu não sei se vai dar certo, o Michael está lá já encaixadinho, como disse o Djalma. Então, não, elas por elas eu não faço isso. Essa proposta, a gente acha tudo caro mesmo, né? O dinheiro está do jeito... É porque é muito dinheiro, né? Sim, gente, mas vender o gesto por quanto? Na hora de vender, vale 20 milhões. Acho que 20 milhões de euros. É, agora na hora de comprar o Andréas por 10, não, está muito caro, mas na hora de vender o outro, você paga 20. Então, assim... Mas você compraria por esse valor? É 1 para 6, Mauro, 1 para 7. O quê? Cada euro custa 7. É, para eles lá é baratinho, 20 milhões de euros, né? 7, custa 7. Cada dólar custa 6. Para eles lá é baratinho. Chota, Cristo que me proteja. É dinheiro que não acaba mais. Na hora que você vendeu o gesto por 20, você pegou e dá 1 por 7. Eu quero os 20. Você pegou por 7. Mas é isso aí que eu estou falando para você. Na hora de vender, eu quero os... Se você guardou o dinheiro do gesto no colchão, você paga 10 e ainda sobra 10 que está lá no colchão. Ô, Mauro... Me surpreende o senhor falando para guardar no colchão, hein? Complica, pede o valor. 7 por 7. Fala aí, João. Ô, Mauro, eu concordo plenamente. Você vende o gesto por 20 e compra o Andréas por 10, eu acho que o negócio vale. Eu acho que o negócio vale. Fez bom negócio, né? É isso. Eu acho. Só que esse dinheiro do gesto aí, pelo que eu sei, é pago em prestações, né? E também já foi utilizado para outras coisas. Mas paga isso em prestação também. Ninguém está falando de pagar a vista com o Andréas, né? Aliás, hoje em dia, quase tudo em prestação no Mundo da Bola, né? Então vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Já abri aqui a notícia sobre o Michael. De olho no Mundial, a Willow oferece ao Flamengo 45,6 milhões à vista por Michael. Cara, eu acho o seguinte. Se for vender o Michael por esse valor e ter que comprar o Soteudo pelo mesmo valor, não vale a pena, porque o Michael já está identificado com a torcida, já está entrosado com o time, já é de casa, né? Para que você vai trocar seis por meia dúzia? Fica com o Michael mesmo. Agora, diferentemente, sim. Ah, eu vou trazer o Soteudo para recompor o elenco, para entrar no lugar do Kennedy. Daí eu acho que é válido. Porém, o Soteudo joga pelo lado esquerdo, onde joga o Bruno Henrique. E ele vai ser banco nesse time, né? E o Kennedy joga pela ponta direita, jogava no caso, né? Que é a mesma posição ali do Everton Ribeiro. Cara, então, eu ouvi dizer, não sei se é verídico, mas eu ouvi aqui no Instagram, youtubers do Flamengo falando no Instagram que o salário do Soteudo por mês seria de um milhão e duzentos mil. Eu achei caro. Muito caro. Um milhão e duzentos mil, eu não o contrataria por esse valor. Pagaria menos, menos de um milhão até. Por mês, né? Agora, o valor dele de mercado, cara, eu não sei aí se vai ser dez milhões ou menos também. Eu acho o seguinte, gastar dez milhões de euros ou dólares em um jogador para ser banco não vale a pena. É um investimento muito alto para o cara ficar no banco. Só para recompor o elenco não vale a pena. Diferentemente, se o cara fosse vir para uma posição diferente que fosse, ah, vai chegar e vai ser titular, igual o Davi Luiz. Chegou, titular, né? Por mais que o Davi Luiz tenha um salário alto, ele é titular do time. Igual o Andréas Pereira. Chegou, titular, no lugar do Gerson. O Andréas Pereira, sim, eu acho que vale oito milhões de euros. Eu acho que sim. Ele errou, errou. Mas vamos analisar o jogador. O jogador tático, técnico, com 25 anos, que você pode fazer um contrato aí de cinco anos e pensando lá na frente no que ele pode render e te dar, no caso, de retorno com títulos. Eu acho que vale a pena, sim, investir esse valor no Andréas Pereira. E vocês, comentem aqui. É muito importante saber a opinião de vocês, valeu? Se gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Fui.